Música O amor é o melhor, vai cantar o meu amor O amor é o melhor, vai cantar o meu amor O amor é o melhor, vai cantar o meu amor O amor é o melhor, vai cantar o meu amor O amor é o melhor, vai cantar o meu amor O amor é o melhor, sem amor eu dou perdão Mas procurar liberdade, desiste a meu coração Tem pena do meu amor, mas tem pena do meu amor Tem pena do meu amor, mas tem pena do meu amor Tem pena do meu amor, mas tem pena do meu amor O amor é o melhor, sem amor, mas tem pena do meu amor O amor é o melhor, vai cantar o meu amor O amor é o melhor, vai cantar o meu amor Sem Deus nada eu vim pro destino, sem amor eu sou sedão O ar está curado e perdado, este está o meu coração Tem quem mais do meu medo, mas tem quem mais pra voar Se eu também tivesse medo, não queria te voar Se eu também tivesse medo, não queria te voar Se eu também tivesse medo, não queria te voar Que saudade só demora Que me deixa quase sem vida Que saudade só demora Que me deixa quase sem vida Paribis e passarinho O povo antes de cantar Pois é o canto só de trás Só mais um beijo Quando o mundo nasce bem Com o pé de vida do maior A saudade vai crescer O meu coração fica menor Vem ver mais de mim O saudade não seja Não vai dar sim Mas a guerra vai ser ali Mas ele volta pra mim Quando eu quero ver Quando eu quero ver Começa, Itália Saúde Saúde Quando demora Que me deixa quase sem vida Saúde Quando demora Me deixa quase sem vida Paribis e passarinho O povo antes de cantar Pois é o canto só que vai Saúde Saúde Se quer chegar Tudo mais é bem Lindo Pense Se campo Maior A saudade vai crescer O meu coração fica menor Sem pena de mim Se faltar Olha a maia Mas tinha aqui E a arte na lua Quando a preta Maltarinho Mas ele falou Tão tardinho E aí Música 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 Você diz que eu canço a beleza, até perde o charme quando me vê, tudo isso você faz eu sei que não mereço, essa sua ironia me faz padecer, me desejo ter uma esperança de noite e você na lembrança. Música 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 Música